Palavra de Deus, Meditações Diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão Querido, mais uma vez aqui estou para o nosso breve encontro através do devocional Palavra de Deus. Meditarei com você hoje em Gênesis, capítulo 39, versículo 20 e 21, que diz assim E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali, na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade. Ele deu graças aos olhos do carcereiro moro. Querido, às vezes, para que os sonhos de Deus se concretizem em nossas vidas, algumas situações que parecem terríveis aos nossos olhos precisam acontecer. Essa história começa exatamente quando José conta em sua casa os sonhos que Deus lhe deu. Note que ele não conta para a vizinhança ou nas redes sociais. Ele conta em casa e, ao invés de receber o apoio e incentivo de seus familiares, ouviu daqueles que ele amava duras palavras e, com isso, passou a ser até mesmo perseguido pelos irmãos. José poderia ter questionado a Deus naquele momento. Senhor, Tu me deste este sonho, porém, nem minha família acredita em mim. Mas não, meu querido. Ele preferiu continuar crendo mesmo quando foi covardemente jogado num poço pelos próprios irmãos para que ali morresse e morressem também os seus sonhos. Querido, entenda uma coisa. Tem muita gente não querendo a sua vitória. Aliás, o que eles querem é matar os seus sonhos por pura inveja ou por incompetência e falta de fé em crer como você crê. José humildemente nos ensina com sua história de vida uma lição de como atrair a bondade de Deus. Não deixar as circunstâncias e nem ninguém roubar os nossos sonhos ou a nossa alegria. No fundo do poço, a mão do Todo-Poderoso estava sobre José. Quando ele foi vendido pelos irmãos, essa mesma mão de Deus o conduziu até a casa de Potifar para passar de escravo ao homem de confiança daquele homem. Querido, quando os sonhos de Deus começam a se tornarem reais em nossas vidas, eles incomodam muita gente e incomoda também a Satanás. Quando José crescia diante dos olhos de Potifar, o inimigo usou a mulher dele para fazer com que José caísse em tentação. Só que, querido, José correu daquela mulher que o queria seduzir sexualmente. Ou seja, fugiu daquela aparência do mal que poderia lhe roubar a paz e até mesmo a sua salvação. Ele foge, mas ainda assim sofre a injustiça por causa da mentira daquela mulher rejeitada. José vai parar na prisão e esse talvez seria um bom motivo para ele desistir dos sonhos e questionar a Deus. Porém, ele fez o contrário. E naquele lugar de prisão, ele teve a serviço do Senhor dos Exércitos, do Deus dos Sonhos. Querido, o restante da história você conhece muito bem. Da prisão sai José para governar o Egito exatamente como todo poderoso Deus o tinha revelado em sonhos. Entenda uma coisa, meu querido. Às vezes, as reviravoltas que estão acontecendo hoje vão parecer aos olhos naturais que não são coisas boas. Mas você precisa crer nas promessas de Deus como José creu e deixar a mão dele te conduzir até onde ele queira te levar para que se realize em sua vida aquilo que ele tem para você. Creia nos sonhos de Deus para a sua vida, meu querido. E, sobretudo, creia na bondade do Todo-Poderoso Deus em todas as fases da sua vida. Às vezes, a fase que parece ruim é Deus transformando o cenário, o ambiente e até mesmo a história para concretizar na sua vida as promessas dele. Louve a ele em todo momento como o salmista disse no Salmo 106, versículo 1. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que a mão de Deus e sua infinita misericórdia estejam eternamente sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, mas, sobretudo, sobre os seus sonhos. Eu quero orar com você. Pai soberano, Deus amado, Deus querido, Deus dos sonhos. Eu oro ao Senhor neste exato momento, Pai, porque muitos dos que oram comigo agora receberam do Senhor uma visão, um projeto, um sonho, e as circunstâncias em volta, Pai, tentam impedir o realizar deste sonho. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Pai. Tu és o Deus que promete e cumpre. Tu és o Deus que não falha. Nenhuma palavra que sai da tua boca, Pai, volta vazia para o Senhor. Eu oro crendo nas tuas promessas. Eu oro crendo, ó Deus querido, no realizar dos sonhos do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. O realizar dos projetos, o realizar, Deus querido, de uma nova história para quem ora agora comigo com fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido, creia em Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele muda cenários, Ele transforma estações e tempos só para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Se você puder, dá uma entradinha no nosso site, tem vários conteúdos gratuitos em textos, áudio e vídeos, você vai gostar. Baixe todos gratuitamente, www.pastorjuliofalcão.com.br E também se inscreva se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, youtube.com.br Se o Eterno permitir, voltarei com você numa próxima ocasião. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão.